Bom dia, boa tarde, boa noite, boa segunda-feira para você acadêmico de Mente Forte. Vamos lá começar aqui mais uma semana de aulas online nesse nosso espaço de estimulação cognitiva, de pensar na mente, de pensar na maneira como a gente vive para ficar melhor, para ser mais inteligente, dá para ser mais inteligente, dizia aqui, professor Beer, vejam aqui. Quando escrevi o primeiro livro, o segundo a editora cuspiu sangue para poder lançar hoje, vocês têm o privilégio de serem os primeiros a ver esse segundo, esse é dedicado a paz, o primeiro é dedicado a alunos e o número 3, que eu prometo para vocês, para o começo do ano que vem, é dedicado a professores. Eu ia lançar hoje o dos professores, mas sinceramente não deu tempo. Quando lancei o primeiro, aprendendo inteligência, já levei cacetada, já levei cacetada. Chegou uma psicopedagoga para mim, sabe aquelas psicopedagogas bem arrogantes? Desde quando inteligência se aprende? Falei, no seu caso, nunca. Agora, no caso dos meus alunos, existe essa possibilidade. Antigamente, se achava que inteligência fosse uma questão de inascença, certo? Fosse uma questão genética. Tanto é que há estudos que mostram que filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Só que o estudo mostra que isso vale mesmo que o filho seja adotivo. Ou seja, o ambiente é fundamental. Já dizia o professor que a gente precisava estimular a inteligência por diversas frentes. E aqui é o nosso espaço, onde a gente faz isso. Estimula a inteligência por diversas frentes. Vamos continuar fazendo isso. Estamos reabrindo o nosso espaço físico, nossa sala, seguindo ali rigorosamente todas as recomendações do Ministério da Saúde. Aulas pequenininhas, com um máximo três alunos, que é a recomendação da nossa metragem aqui. A gente está pedindo para agendar o horário, porque a gente também não quer obrigar ninguém a retornar. A gente tinha essa demanda, tinham alunos querendo retornar, mas a gente entende também que tem gente que prefere ficar em casa mais um tempo, até que se tenha melhores notícias. Nenhum julgamento em relação a isso. Uma dúvida que até surgiu bastante, que vale a pena a gente tirar aqui nesse vídeo de segunda-feira, é sobre os nossos vídeos diários. Se eles vão parar agora que a gente está voltando às nossas aulas, a resposta é não, pessoal. Nossos vídeos vão continuar, tá? Todo dia a gente vai estar postando aí um vídeo, explicando exercício e também falando um pouquinho do tema relacionado à nossa postilha. Então, a gente quer oferecer aí esse serviço dos vídeos para vocês, até conforme o agradecimento aí, a parceria que vocês mantiveram vendo o nosso esforço para mantê-los estimulados aí durante essa quarentena. Então, a resposta é essa. Não vamos parar com os vídeos. Vocês vão continuar recebendo aí todos os dias. O que a gente vai mudar? Vai ser a data de entrega que a gente vai tirar de sábado para sexta, porque final de semana tem três daminhas que carecem de todo carinho de papai. Mas fora essa mudança aí da data, seguem os vídeos normais. Nós esperamos continuar atendendo-nos bem, estimulando-nos bem, cativando a curiosidade de vocês em relação aos nossos temas. Nessa semana, por exemplo, a nossa postila está aqui, ó. Falando de matemática, vocês vão vê-la aqui do lado também, como ela se apresenta. Porque no mês passado a gente falou do latim, né, e como ele influenciou diversos idiomas, como os idiomas influenciam uns aos outros, e acabam todos bebendo ali de uma fonte quase que geral. E aí, seguindo nesse papo de idiomas, Galileu, Galileu, uma vez disse que a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o mundo. Quer dizer, a linguagem do mundo, a linguagem das coisas, não seria o latim, não seria o grego, não seria o tupi, seria, na verdade, a matemática. E a gente está cansado de saber que a gente vê matemática na natureza, nas coisas. Então, se a gente olha, por exemplo, para a espiral de um caracol, ali tem muita matemática. Se a gente olha para os padrões de polígonos repetitivos numa colmeia, tem vários exármenizinhos, ali tem muita matemática. E não só isso, pessoal. A matemática tem muitas capacidades. Então, quando a gente falou das artes liberais, por exemplo, a gente viu que astronomia, música, trabalhavam a matemática, mas cada uma no seu campo, né? Então, os gregos pensavam muito na harmonia. Reza a lenda que Pitágoras começou a formular sua teoria ali, que a gente viu na aula das artes liberais da música, das notas musicais, ouvindo o ferreiro bater ali, percebendo que algumas soavam mais harmoniosas do que as outras. Existia um ritmo ali que era harmonioso e existia um ritmo que não era tão bom. Então, a distribuição do som no tempo, aquilo ali era matemática pensada de uma maneira diferente do que a matemática pensada, por exemplo, para você contar quantos pés de milho eu vou ter que plantar, de repente, para poder alimentar tantas pessoas. Matemáticas diferentes serão colocadas aí. Mas nosso papo a princípio é esse, entender que a matemática é uma linguagem que está colocada no mundo aí, e esse debate até existe, né? A gente criou a matemática ou a gente descobriu a matemática? Porque quando a gente fala que criou, parece que não existia e a gente formulou, né? E de fato, ali, o número 1, o formato do número 1, o número 2, esses signos são formulados. Mas uma unidade somada a outra unidade dão duas unidades, isso sempre existiu. Então, o que vocês acham? A matemática é algo que a gente descobriu ou ela é algo que a gente criou? Por enquanto, o nosso papo é esse aqui na segunda-feira. Já vamos começar hoje falando sobre alguns exercícios. Saquem suas apostilas aí e vamos dar uma olhada aqui no rodapé da folha. O primeiro exercício está aqui, logo abaixo do texto, e chama-se produto. Vocês vão dar uma olhada aqui do lado como ele se apresenta e eu vou dar uma lida enunciada para vocês acompanharem. Miras está jogando com cartões numerados. Aí tem ali do lado colocado, tem quatro cartõezinhos, mas eu só vejo o número em três deles. Tem ali quatro, sete, três, e o último é uma interrogação. Aí o problema estava dizendo, Miras está jogando com cartões numerados. O produto dos números dos cartões é 840. Qual o número do quarto cartão? Então vamos lá. Tem ali três aparecendo. Eu sei que eles multiplicados dão 840. Então, qual é o número que tem que completar aquele último espaço aí? Resolvam. Não vou falar como. Vocês sabem. Vocês vão usar a inteligência de vocês para resolver isso daí. Pensar em soluções, porque a matemática nem sempre dá uma solução só, né? Às vezes a gente chega no mesmo resultado, mas por caminhos diferentes. Façam aí e vamos para o próximo exercício chamado Cupcake. Logo abaixo aqui do exercício produto está o Cupcake. Vocês vão vê-lo aqui do lado também. E diz o enunciado, Vanessa fez 150 cupcakes de chocolate e quer comprar forminhas de um mesmo tipo para colocar todos esses cupcakes sem que haja sobras de embalagens. Aí a pergunta é, qual daquelas duas caixas ali que a Vanessa deve comprar? Ela deve comprar da caixa que cabe 6 unidades ou ela deve comprar da caixa que cabe em 8 unidades? Porque ela não quer que sobra espaço, ela quer que dê certinho. E aí tem essa pergunta, qual das duas ela tem que comprar? A de 6 ou a de 8? E embaixo também tem a pergunta dizendo quantas caixas daquele tipo ela tem que comprar, né? Então, ah, vai comprar dessa caixa aqui. Tá bom. Quantas agora? Que tem aquele caos legal, né? Do comandante que mandou o centurião organizar lá o exército e falou, ó, divida esses 60 soldados em fileiras. E aí o centurião ficou, mas será que é uma fileira de 60? Será que são duas fileiras de 30? Será que são três fileiras de 20? Será que são quatro fileiras de 15? Será que são cinco fileiras de 12? Porque tem muitas maneiras, às vezes, de organizar as coisas. Então, pensem aí. Qual dessas caixas vai receber certinho os 150 cupcakes da Vanessa? E quantas caixas a gente tem que comprar para que caibam certinho os 150? Bom fim de segunda-feira. Até amanhã, gente linda.